Três e meia da manhã, a gente tá aqui no Hackathon, dentro de um shopping, shopping totalmente fechado. Franzi, e aí, o que você tá achando da galera? Meu, o cara tá pilhado aqui, cara. Olha lá, três e meia, ó, ninguém, ninguém dormindo. Os caras ali, ó, malucão, filma ali aqueles malucão ali, ó, já testando o protótipo ali. Tá vendo, ó? Faltam onze horas e meia pra terminar o evento. Só onze horas e meia, até três e meia da tarde vai o evento aqui pra nós, o Hackathon. E a galera desenvolvendo tecnologia. O mais legal aqui é essa tecnologia que eles estão nos envolvendo, né, Jorge? É, IoT, IoT direto, nuvem, integração e, assim, galera totalmente pilhada, altíssimo nível aqui em Maringá. Tá, pessoal, é isso daí.